Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAD trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento estamos fazendo o NG Instants is a Rabbit Galera, o que que tá acontecendo aqui? O Michael, eu tenho o problema de fazer a Ride Todo mundo já sabe, todo mundo que grava comigo Eu não faço corrida de a Ride E ele tá dando muita risada, tá ligado? Ele vai tomar no cu esse filha da puta Não me dá honra, eu vou fuder ele, eu vou fazer esse a Ride Vou picar no rabo desse filha da puta Então escute aí a maldade Ele não colocou puta pra puta o fantasma, ele é louco Nossa, velho, além de tudo ele comeu pedra Ele fumou pedra e comeu cachimba esse desgraçado Caralho, velho, cumpriu com a bagunça do caralho Ô, da Bahia, por que que você não colocou? Eu vou sair, velho Ô, da Bahia Não, vai sair porra nenhuma, vai embora Calma, eu rodei o Michael, eu rodei o Michael Vacilão mesmo, cheio de chão, cuzão, moleque Ai, daí, Michael, surprego Nossa, nem rodaram ele Mano, o Michael é loucão, velho Em vez dele colocar a corrida fantasma Ele não colocou a corrida fantasma Eu tô em segundo, eu tô em segundo Eu já nem sabia Tô em décimo aqui Vamos lá, galera Vamos aqui acelerando muito Ele tá se achando, né Ele tá todo se achando aí Tá todo se sentindo aí Mas eu quero ver na hora do Do pegar pra capar Vamos passar o ride Vai se fuder Nem fuder no que você tá no ride Leitoso do caralho Ah, quem me rodou aqui, velho Ih, caralho, agora embaçou ali, velho Vai, Vitão, sai daí, Gui É o Shadid, porra Tem que dar, tem que dar Ih, agora não vai ter como passar aí, não, velho Ah, o Shadid travou ali, fuder Aff, Mariano, não chegou nem na metade Ah, brincou, velho Não deu, velho Não chegou nem, não tinha velocidade pra chegar Não cheguei nem perto, velho Nem perto Esse cara tem que acertar Chupa, Michael Chupa, Michael, que eu peguei essa porra, seu lixo Chupa, 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 chupa que eu peguei, porra Chupa, Michael, que eu tô na sua frente, seu bosta Chupa que eu peguei, porra Chupa, vacilão do caralho Chupa que eu peguei, maluco Sou eu, Gordino, não me roda não, filha da puta Aqui é caveira, porra Tá ligado, né Vai, 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 vai Agora aqui é pica, mano Olha essa bagaceira aqui Olha isso Ah, mano, bagulho Nossa, eu cheguei aqui primeiro, velho Todo mundo me rodou Vou deixar ninguém passar Chupa que eu peguei em terceirão Vai, caralho Chupa que eu peguei primeiro Calma, até o All Ride, filho Até o All Ride Caralho, não acredito que eu peguei o boco errado A rampa sai parecendo da Ana do Santos Toda torta ali Cara, não adianta, velho Pirolito na boca de bandera ali, velho Só porque na última eu tirei uma Eu me ferrei bonito, mas Eu vou ficar na minha aqui, tranquilo Eu vou aqui na Eu vou na paciência Porque você sabe, né Que os caras tão rodando ali Ó Vamos chegar aqui Porra, os caras tão agarrados aqui, velho Tá vendo? Ah, não acredito que eu explodi o carro Caralho, mano Ainda tô naquela rampa Que é muito fácil Tô perdendo Tô travado no bagulho E nada a ver Nossa, a senhora Madruga conseguiu de novo Chupa Chupa que o Madruga é sinistro Aham, os caras não deixam ele também O Lucas Mano, eu fiz aí agora Como é que tu consegue fazer? Vamos lá, vamos lá, sério Chegid vai tomar NC de novo, hein, Chegid Caralho, tá virando Vai tomar NC de novo Tá virando um patinho Eu fico 40 minutos na corrida lá, né Vai tomar NC de novo Ah, e você não ficou não, lixo Todo mundo ficou Você era o dono Ele era o dono da corrida E nós chegamos Ele criou uma corrida Que nem ele consegue, velho Nem, acho que nem A gente entrou aqui pra encontrar Terceira volta Eu acho que nem Jesus Cristo, velho Pegava aquilo lá Caralho, é só Deus, velho Eu não vou subestimar Deus, mas mano Só ele pra conseguir fazer aquilo lá Tanto é que ele teve que Tanto é que ele teve que arrumar o bagulho Eu nada, velho Quem disse? Proma Ah, caralho Eu vou ficar errando essa porra aqui De sacanagem Perdi a primeira colocação De sacanagem, velho Porra, tem uns filha da puta Que não deixa eu ali Eu vou ter que... Olha lá, o cara tá me empurrando, velho Vitor Vitor Quarta A chupeta, chupeta de baleia Tá em primeiro Não, não pode Negócio desse, cara Não sou eu Eu sou o Entity O cara que eu amo É você mesmo, cara Calma aí, moleque Nossa, agora Ele bolou tudo aqui Chupeta tem que agarrar lá, cara O chupeta tem que agarrar lá O chupeta não agarrar ferrou, hein Bolou tudo aqui, velho Bolou tudo aqui É lá Chupeta Chupeta Ah, mano No bagulho não vai Como diz o Mike Eu garrei aqui no All Ride Os caras tá batendo, velho Toda hora Olha lá No começo do vídeo, cara Você falou o que mesmo? Que eu ia dar meu sangue pra ganhar Porque você tava metendo o Mala Ah, mano Ah, que carro foi aquele ali, velho Que atrapalhou Porra Fica que seu Chetide, velho Já tá na terceira volta, velho Não sou eu, vem, vem Tô finalizando já Não, não sou, velho Ai, cara, bate Conseguiu? Eu consegui O Teta, conseguiu? Consegui Vai, carro Desvira, maldito Teta vai finalizar, velho Aí, Mike Como vai ganhar essa porra Você ficou Mano, eu nunca ganhei Eu nunca ganhei o primeiro Você viu? Eu não quero Filho da puta Volta, vai, vai, vai É o Mike Nunca ganhei o primeiro Nem vai ganhar Eu tô em primeiro Eu não consegui o porra nenhuma Vai da frente, velho Tá aqui, ó Ali o tetudo Tá aqui Ele tá mentindo, velho Tá mentindo, maluco O que eu falei, viado? Meu Teta Tu falou que tinha conseguido Fazer a parada ali, velho Consegui porra nenhuma Agora eu consegui Controla 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 Acelera, acelera Boa Mulher Tô incesto aqui, velho Eu não posso tomar ANC, velho Uma corrida de All Rise Um bagulho que é uma manja, tá ligado? Chufada Ah, não acredito, mano Toda hora eu pego essa rampa errada A rampa mais fácil do jogo Eu pego errado É nóis, velho Quem tem primeiro, hein? Eu não sei quem tem primeiro, não Quem tem primeiro? Uma droga O mito das corridas Aquele que ganha sempre Aquele que ganha sempre, então, não é uma droguinha, não Aí tu forçou, hein, Marcos Na moral, tu forçou, hein É mais ruim do que tu banha sem gelo, Marcos No final No final, eu tenho certeza que o Marcos vai ser passado Ele vai ficar bolado Não tem como, velho Não tem como Olha quem vai finalizar Quem finalizou Ganhou? Madruga Tá bom, eu não vou tomar ANC, não Cheio de vai O Teta tá em terceiro O Teta perdeu, coloca a sombra aqui Vamos retardar no mental aí Fica das horas Agora quem não precisa mais pegar o Arride de primeira Eu peguei no finalzinho Vamos lá, Tio Dato Está em quinto lugar aqui Chegando muito fondamente Eu nem dei a volta Eu bati, acelerei o lugar Te virei Eu vou ficar aqui, velho Vai, gente Sai dessa porra aí, caralho Nossa, gente, tá irreconhecível, velho Tá em décimo, velho Pô, Dato Ah, é o normal dele, velho Ah, é, né Você tá dando sangue, Tio Aí, Michael, eu vou ficar aqui, Tio Pô, não acredito, Dato Pô, você perdeu por equilibrador de tanque Pô, rapaz Ah, Chegid, vai tomar nole do seu cu, filho da puta Vai chupar um canal venhão de rola, seu verbo maldito Passei em quinto, tá bom Eu não tomei ANC O Chegid é lixo Vai tomar ANC de novo Porque lixo do Chegid Se eu tomei ANC Olha lá, ele não consegue fazer Explodiu de novo Isso aqui já desapareceu até o Lúcia Mano, tá parecendo o Lúcia mesmo Então é isso, galera Se você gostou dessa corrida insana Muito louca Boa pra caralho de se jogar Nesse guys, deixaram aquele like maroto Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Também, se você, caso você tá no meu canal E não conhece o canal do Maico Fique à vontade, se inscreva Que o canal do Madruguinha é bom pra caralho Ele só é pato nas corridas Primeiro que ele ganha no século Mas tá bom Então é isso, valeu galera Da minha parte, eu vou me despedindo por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostas e gordas E fui Beijo nessas suas bundas Beijo nessas suas bundas Beijo nessas suas bundas Beijo nessas suas bundas Beijo nessas suas bundas